Olá minha gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa manhã de domingo iniciando uma live muito especial, onde eu vou estar tendo também uma convidada muito especial diretamente da Holanda e nós vamos estar falando sobre essa questão da cura mais profunda do seu humano, essa busca do seu humano, que muitas vezes sai do seu país, vai viver num país distante, vai viver num país vizinho e aí o que acontece é que as pessoas passam por muitos desafios, muitos desafios quando elas optam em sair do seu próprio país e eu vou falar um pouco sobre isso, não só do seu próprio país, mas sair da sua própria cidade. Bom dia, bom dia, deixa eu sintonizar aqui na, peraí, só um minuto aqui que eu vou, eu vou colocar, peraí, só um minutinho gente, que eu estou querendo entrar aqui na minha página no computador, porque aí eu acompanho melhor os comentários, porque no celular fica um pouco distante, só um minutinho aí. Então esse trabalho que eu venho fazendo, ele está muito focado nessa questão, ele está muito focado nessa questão da cura, da autocura, não é? Da autocura, peraí, deixa eu ver aqui se eu, como é que eu faço eu faço para chamar Karina, adicionar, e essa é a Karina, Karina Fenster, da Holanda, que vai participar conosco aqui também dessa, dessa live, né? Então a grande questão que a gente vive hoje é que as pessoas estão buscando, estão... Oi Karina. Olá, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem, querida? Tudo bem. Ah, que bom. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, daqui a pouquinho a gente bate o papo, tá certo? Ótimo, claro. Então eu estava falando aqui sobre essa questão dessa, da busca pelo ser humano, pela, pela cura, né? Só que a gente tem uma lógica de cura, onde a formação dos profissionais que deveriam ser de saúde, né? Eles são muito formados em olhar para a doença, né? Então um profissional formado, isso graças a Deus está mudando, né? No mundo todo, mas a formação curricular das universidades médicas, ela praticamente aborda só doença, né? Ela aborda só doença, então o que acontece é que as pessoas passam, vivem uma luta em glória, combatendo as doenças, né? Então toda essa lógica do combate, ela é uma lógica ultrapassada, né? O novo paradigma que surge, ele traz toda uma visão de que nós, toda a humanidade, todo o universo, ele evoluiu em processos de cooperação, processos cooperativos, né? Não foram processos competitivos, então quando a gente traz as pessoas para esse campo da competição, de estar lutando para derrotar o inimigo, normalmente elas entram num jogo de perdedor, né? Porque elas ficam ali querendo combater o sintoma, né? E não percebe que o sintoma é algo que denuncia uma situação mais profunda que precisa ser olhada, precisa ser curada, né? Não é curar o sintoma, o sintoma é a superfície, é como se fosse a ponta do iceberg, né? E aí as pessoas estão muito voltadas para isso, eu fico muito assustado aqui no Brasil, não sei como é que está isso aí na Europa, Karina, depois tu fala um pouco, mas aqui no Brasil a quantidade de farmácia que a gente encontra, é um negócio, são farmácias praticamente se transformando em supermercados, tem um lugar aqui pertinho de onde eu moro, que são quatro farmácias coladas uma na outra, né? Então é uma coisa impressionante, né? E aí você tem toda essa cultura onde as pessoas estão buscando a cura do lugar errado, né? Porque elas estão buscando, elas estão focando toda a sua energia na doença, elas focam sua energia no sofrimento, né? E aí as coisas não funcionam, não tem como funcionar. E aí você vê que toda a lógica, a lógica que permeia a indústria farmacêutica, que é exatamente esse ataque à doença, é a mesma lógica que permeia a indústria da guerra, que também você tem guerra, é fomentando a guerra, não é olhando para as causas da guerra, é a questão do narcotráfico, quanto mais se combate o narcotráfico nessa lógica do combate, mais o narcotráfico cresce mais, né? Ou seja, esse mundo cresce, né? Ou você tem um crime organizado crescendo no mundo inteiro. Então toda a proposta desse trabalho que nós fazemos é de que nós precisamos curar a nossa vida, não é os sintomas, nós precisamos curar a nossa essência como ser humano, né? E aí, Karina, eu estava falando aqui exatamente que muitas vezes as pessoas se mudam de cidade, se mudam de estado, né? E muitas vezes mudam de país, principalmente nesse momento de crise que a gente está vivendo, a gente encontra muitas pessoas levantadas, não quero mais morar nesse país, quero sair daqui, então você encontra, eu viajo muito pelo mundo, eu encontro brasileiros em tudo que é lugar, né? E às vezes o que eu percebo é que as pessoas, elas saem do país, mas elas saem achando que simplesmente mudar do país vai resolver os problemas dela, né? Porque elas terminam que não olham para as causas dos seus problemas. Então elas levam aquela bagagem de problemas e aí qualquer parte do mundo com aquela bagagem de problemas. É aquela história, se você está com um inimigo dentro de casa, né? Se você leva o inimigo para jantar, leva o inimigo para dormir, leva o inimigo para todo lugar que você vai, né? Que são as crenças limitantes, que são exatamente aquilo que geram os problemas, não adianta só mudar de país, né? Você tem que... Eu encontrei uma vez, eu estava em Londres, né? E eu estava com um amigo em Londres e ele me apresentou lá, uma amiga dele, e essa amiga dele estava vivendo um processo depressivo muito intenso, né? E aí eu conversando com ela, eu percebi que ela trouxe toda a carga emocional das dificuldades que ela viveu no Brasil para lá. Então ela achou que simplesmente mudar para Londres e a vida dela ia, de repente, né? Cair alguma coisa na cabeça. Posso entrar? Claro, claro. Complementar, eu tenho a impressão, a gente vê muita gente que muda constantemente, né? Não só por uma oportunidade, mas acho que muda buscando isso. Fugir um pouco da realidade no Brasil, talvez não conscientemente, mas fugir das limitações, dos condicionamentos da própria família, daquilo que se espera da pessoa. E gera uma situação, chega aqui, tu percebe que, de qualquer maneira, os problemas persistem, são os mesmos. Existe, talvez, alguma liberdade da pessoa ser ela mesma, sem ter a cobrança familiar, mas eu imagino que o problema em si não esteja resolvido, né? Sim, sim. Gente, a Karina, a Karina é brasileira do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre, Karina? Porto Alegre. Porto Alegre. E ela mora um ano e meio na Holanda. E eu estou iniciando, na próxima quarta-feira, uma turnê, uma turnê quântica pela Europa. Vou estar passando por Lisboa, depois vou para Budapeste, depois vou para Suíça e vou finalizar lá em Amsterdã, né? E a Karina que está sendo responsável por essa pré-organização desse workshop que nós vamos fazer lá em Amsterdã no dia 24 e 25, né? Então, eu gostaria de aproveitar esse gancho aí, Karina, que você me falasse um pouco da tua experiência, né? Porque isso é uma coisa que eu sinto muito, né? Essa coisa das pessoas... Claro que você mudar o ambiente, se você não está num ambiente saudável, mudar o ambiente, isso é uma coisa positiva. No entanto, tem um ambiente interno, tá? Tem um ambiente interno que esse ambiente interno precisa ser tratado, precisa ser curado. Porque o ambiente interno, você mudar das pessoas, do contato das pessoas, é fácil. mas você... Se você tem um ambiente interno caótico, entendeu? Não tem como você simplesmente mudar de cidade ou de país e isso vai resolver. Então, essa questão que é central, essa busca interior, essa cura de si mesmo, essa autocura, porque aí, em qualquer lugar que você for, aí sim você constrói, de fato, situações mais favoráveis. Se você tiver um ambiente externo naturalmente mais favorável, mais próspero, de mais abertura de pessoas, né? Com uma visão de mundo, digamos, mais inclusiva. Então, isso, claro que vai favorecer também. No entanto, se você não estiver em sintonia com essa realidade fora, você vai terminar atraindo os mesmos problemas, né? Que você atraia em qualquer lugar que você esteja. Então, me fala um pouquinho aí, Karina, dessa tua experiência. Não, você está há um ano e meio, você já esteve aí outras vezes ou é a primeira vez que você foi morar aí? Não, então, eu e meu marido nos mudamos há um ano e meio. A gente já tinha morado nos Estados Unidos antes e viemos de Porto Alegre. A gente ainda, agora já passou por toda aquela fase de lua de mel, né? Chegada no novo país, aquela paixão incondicional, tudo é maravilhoso. E agora a gente está bem mais adaptado e entende melhor a cultura e consegue também perceber essas questões aí que a gente estava discutindo. Porque, claramente, muita gente busca um novo destino, talvez, para reinventar a sua história, porque realmente tem algumas limitações e se sente mais livre para ser ela mesma, pessoa mesma nesse novo ambiente, né? Eu busco ainda entender as minhas motivações nesse processo de autoconhecimento, conseguir entender um pouco o que faz a gente querer estar no novo ambiente e também criar essa autoestima para conseguir ser nós mesmos, né? Onde quer que estejamos, porque, por exemplo, aqui na Holanda, a comunicação é muito diferente. Então, o holandês é muito direto ao ponto. Para o brasileiro, pode soar um pouco rude, parece ser uma comunicação um pouco mais agressiva, por exemplo. E tendo que a gente leva para o lado pessoal, acha que a pessoa está magoada, né? Ou alguma coisa assim, ofendiu holandês. Quando, na verdade, ele só está, ele não vai ficar gastando tempo dele falando, né? Pisando em ovos e querendo te agradar. Ele vai falar o que tem que ser dito e pronto. Então, esse tipo de choque cultural que a gente percebe quando chega aqui. E depois de um tempo, tu tem que tomar uma decisão, né? Quem sou eu aqui na Holanda? Eu sou a Karina, que era no Brasil? Ou eu crio uma persona que se comunica um pouco mais adequadamente, de acordo com a cultura local? Ou eu me fecho, mantenho uma comunicação apenas com os latinos e brasileiros, com quem a gente tem maior facilidade de comunicação? Então, são vários questionamentos que surgem nesse processo de adaptação, eu acho, numa nova cultura, especialmente numa... Diferente, né? Tu vai estar em Portugal, por exemplo, os brasileiros em Portugal devem ter uma outra experiência completamente diferente, na Suíça também, mas aqui na Holanda eu percebo muito essa questão da comunicação, essa dificuldade de conexão com o povo local devido a essas diferenças culturais e talvez forma de se comunicar. E aí, isso deve ser o maior desafio, né? Porque, de repente, as pessoas estão, no outro... Elas percebem a realidade de outra maneira, né? Então, às vezes, a comunicação é muito diferente, né? E para nós brasileiros, que temos muito essa coisa da afetividade, às vezes sofrem em países estrangeiros, né? Com essa coisa de ser mais focado, ser mais direto, ser mais prático ali, mais objetivo, né? E aí, eu imagino que isso é uma oportunidade também de um exercício, né, Karina? De você conviver e ver que as coisas estão tudo bem ali. E, de repente, coisas que, para a gente, seriam agressão, para eles, aquilo faz parte. É uma forma natural de se comunicar, né? Acho que é um exercício de empatia, né? Que exige... De empatia. É, de conseguir perceber, porque a gente tende a colocar todo mundo em caixinhas, diferentes culturas. E acho que até para fazer sentido do que acontece no mundo, a gente tende a categorizar as pessoas, os grupos, né? As culturas, assim. E quando, no dia a dia, a gente é exposto a isso, tu tem que derrubar essas barreiras, porque... E tentar entender o que está por trás. Senão, é muito limitante. A gente perde muito nesse processo, se não é capaz de enxergar o outro, né? De forma mais real, ou assim, mais humana. Realmente como um outro ser humano, que nem nós mesmos, né? É, eu fico imaginando, Karina, que guardadas as devidas proporções, nós vivemos isso em todos os lugares, né? Porque nós, de repente, a gente constrói a nossa visão de mundo e a gente quer enquadrar as pessoas dentro da visão. É mais confortável quando as pessoas se enquadram na nossa visão do mundo, né? Quando as pessoas não se enquadram, de repente, isso gera um descomporto. Então, é um exercício, né? Naturalmente que numa cultura diferente, né? Quanto mais diferente for a cultura, isso gera rupturas, né? Eu me lembro... Eu já estive na Índia duas vezes. Na Índia, talvez, seja um dos lugares mais que radicalizem esse choque cultural, né? Então, eu fui com grupos de pessoas e tinha pessoas que ficavam completamente chocadas com aquela coisa do idioma comer com a mão, né? As preocupações deles são muito diferentes da gente em relação à higiene, essas coisas. E aí, é um choque, né? Para algumas pessoas é uma coisa meio fora... Veio sem sentido, né? Então, eu ficava exatamente vendo o quanto era rico isso você... Exercitar essa possibilidade de ver que pessoas vivem de uma maneira completamente diferente. Do que você vive estão muito bem daquele jeito ali, né? E isso nos convida a abrir o leque de possibilidades. Mas, naturalmente, isso é um treino, né? E como é que a tua convivência aí com a comunidade brasileira... Você sente também as pessoas, digamos, trazendo essas reflexões, essas dificuldades de adaptação, de culturas? Qual é o foco que você considera mais importante, assim? Olha, eu enxergo... A gente tem diferentes tipos... É, tem diferentes tipos de pessoas. Tem muitos expatriados que vêm para uma missão, né? Com um projeto de um, dois anos. Então, eles já têm um objetivo, talvez, que não seja se adaptar à cultura local. É uma coisa mais de aproveitar o tempo na Europa. Tem muitos que vêm e acabam casando, por exemplo, com o holandês. Então, tem uma integração maior na comunidade. Muita gente já bem adaptada, fala um pouco do idioma. Mas, no geral, eu acho que a maior dificuldade é o idioma. O holandês é um idioma bem complicado de aprender. Especificamente em Amsterdã, onde as pessoas todas falam inglês. Então, todo mundo sente muita dificuldade em treinar o idioma. Porque quem mora em Amsterdã e é holandês, ele não tem mais paciência para lidar com estrangeiro. Mais de 50% da população aqui na cidade é internacional. Caramba! É, e é um fluxo de turistas. Percentual, altíssimo, né? Então, existe um pouco essa dificuldade até de conexão com o próprio holandês. Porque tem uma hostilidade pequena em relação ao turismo, ao turista. E, então, o estrangeiro sente isso também, né? Então, acho que tem aí uma certa barreira que... Até é uma questão que eu te pergunto, né? Como derrubar essas barreiras e conseguir uma conexão com pessoas que não são da tua cultura. Que, às vezes, tu tenta um approach, uma abordagem e que não funciona. Porque é aquela que a gente usa no Brasil. Que é conversar, é puxar assunto. E talvez aquela pessoa se sinta desconfortável com esse tipo de abordagem, né? Então, eu vejo que tem... Essa é uma barreira grande. O idioma é pra todos, assim. Os que estão aqui há 10 anos que ainda não falam holandês. O que, pra mim, na minha cabeça, antes de mudar pra cá era inaceitável. Como é que alguém muda pra um país e não fala o idioma do país. E depois de um ano e meio aqui eu consigo entender. Porque realmente é um idioma complicado. E o fato da cidade ser muito internacional também te permite esse conforto. De não ter que sair da tua zona de conforto e aprender um novo idioma, né? Porque aí você pode falar o inglês com todo mundo. Praticamente, né? Pode falar o inglês. É. Então, não há uma... Você não é forçado a aprender a língua também, né? De repente... Tem brasileiro que eu conheço que só fala português. Convive com a comunidade brasileira. E... Porque veio pra cá sem falar... Sem falar inglês. E não aprendeu nenhum inglês e nenhum holandês, né? Então... Realmente é um... É... Então, respondendo a tua pergunta, né? É muito importante quando a gente chega num novo ambiente, né? Primeiro, desenvolver a empatia, né? Essa coisa de reconhecer o outro, reconhecer o lugar do outro, né? E a outra coisa é também exercer uma certa humildade, né? Nesse campo de você estar num lugar novo. Então, ao invés de você estar ali preocupado em impor a sua cultura, é mais você perceber. Perceber como o outro se comporta, entendeu? Porque, às vezes, a gente chega exatamente querendo tratar as pessoas do mesmo jeito, o mesmo tipo de conversa que a gente tem, o mesmo tipo de comportamento que a gente tem no lugar que a gente vive. E aí, é muito natural que a pessoa que não está naquele contexto, ela não vai lhe receber. Ela não vai lhe receber como você espera, né? E isso gera dificuldade, como você gera expectativas sobre o outro, né? Então, uma coisa que eu recomendaria, dentro de uma cultura, em vez de você se colocar numa postura de... É perceber como é. Primeiro, exercitar mais a observação de como as pessoas se comportam, né? E buscar e ir se adequando nesse contexto que você... Porque, primeiro, é criar laços, né? Então, você cria laços em função dessa empatia. Se você chega se impondo culturalmente ou numa forma de convivência, você exatamente... É como se... É a falta de sintonia. A pessoa está numa faixa de frequência e você está noutra, né? A comunicação não flui. E aí, você começa a se desgostar ou achar que não é legal, né? Isso é muito comum na relação com outras culturas e em relação a qualquer lugar que a gente chegue. Então, exercitar essa coisa de observar, da observação, né? Como é que as pessoas se comportam aqui? Então, passar um tempo a nível de observação, porque aí, nessa observação, você pode se inserindo dentro dos contextos que sejam mais favoráveis a criar essa empatia. Porque o ser humano, em qualquer lugar que ele esteja, né? Quando você cria um vínculo, né? Quando você cria um vínculo, aí sim, você pode se abrir para também falar, exercitar a tua cultura, né? Ter uma troca num outro nível. Mas o primeiro passo é aquela coisa, é como um namoro, né? Você tem que estar ali. A questão não é você se impor ao outro, é você entender o contexto do outro. E aí, com isso, você diminui essa expectativa que gera sofrimento. Quando você chega lá, imagina uma pessoa que é muito comunicativa, que aqui no Brasil chega e conversa com todo mundo. Aí você chega e quer se comportar com as pessoas aí na Europa desse jeito. De repente, você não tem feedback. E aí, a pessoa já vai começar a ficar triste ou desgostosa, ou achando que aquele povo é frio, que é isso. Aí você começa já a entrar num processo de segmentação, né? E essa expectativa frustrada termina gerando bloqueios, né? Gerando bloqueios. Então, o que eu recomendaria é essa coisa de observar mais, né? Ou seja, não chega... Ou seja, você está num outro lugar, você está numa outra cultura. Então, primeiro, observa como é que as pessoas se comportam, né? Procura se inserir dentro desse contexto, porque aí você vai exatamente tirar essas barreiras iniciais. E aí, a conquista pelo afeto, né? Porque a linguagem do afeto e do amor, ela é universal. Ela é universal e abre portas em qualquer cultura, né? Então, procurar se relacionar afetivamente com as pessoas, amorosamente, né? Porque aí você, mesmo que não entenda a língua, essa linguagem do afeto, ela cria um campo de proteção, né? Que as pessoas entendem, né? O sorriso no olhar, né? A gentileza no agir, né? Então, isso desconstrói também mau humor, temperamentos, às vezes, que não são os mais agradáveis, entendeu? Mas quando você entra nesse campo, e aí você tende a gerar menos expectativas, procurar compreender melhor a cultura, e aí você vai abrindo essas brechas. Quando você conseguir, aí, de repente, estruturar relações de empatia, né? Então, aí você pode, de repente, expandir também para a pessoa conhecer o qual é ela. E as pessoas, certamente, em algum momento, vão perguntar aí como é no seu país isso e aquilo, né? E aí você começa o ambiente de troca, onde você diz, ó, lá meu país é completamente diferente daqui, é assim, a gente se comporta assim, assim, assim. Mas eu entendo essa realidade de você. E aí você começa a ver uma troca, né? Que aí me parece que é uma estratégia boa, né? De você se inserir numa nova cultura. É gerar o mínimo de expectativa e procurar criar essa empatia. É, eu acho que essa... A humildade que tu falou é uma palavra-chave, porque a gente vê muito brasileiro viajando pelo mundo, e eu tenho a impressão que os portugueses estão sentindo isso muito forte em Portugal, que o brasileiro muda querendo continuar sendo brasileiro como se estivesse no Brasil, sem conseguir ter, ou tentando ter esse olhar de observar, ter humildade, não julgar o outro, tentar entender o ambiente antes de se comportar da maneira que se comportaria naturalmente no Brasil, né? Sim, perfeito. Mas eu queria te perguntar também uma coisa sobre identidade, Wallace. Eu tenho a impressão, acho que eu já toquei nesse assunto um pouquinho antes, mas eu tenho a impressão que muita gente utiliza essa mudança pra se libertar. Então, se sente mais livre pra ser uma outra pessoa ou pra ser, sabe, construir uma nova persona em outro país. E eu enxergo isso quando a pessoa age diferente em determinados grupos, né? Então, aqui ela tem liberdade pra ser, de repente... Porque realmente a Holanda é um país bem progressista, bem, né? A maconha é sabidamente liberada aqui em Amsterdã. As pessoas estão muito cabeça aberta pra várias coisas. E eu vejo que muita gente aproveita isso e se sente muito em sintonia com esse ambiente. Mas, voltando ao Brasil, não se sente... Não tem autoestima, talvez, suficiente pra manter essa identidade, sabe? Te pergunto se esse é um tema que vai ser trabalhado no workshop de... Realmente de autoestima mesmo pra ser quem nós somos em todos os ambientes. Ou até que ponto a gente adapta a nossa personalidade pra atender as expectativas, seja da família no Brasil, seja dos amigos do trabalho na Holanda, sabe? Pra navegar esses diferentes ambientes. Muito boa essa pergunta, né? A grande questão humana é exatamente como a gente desenvolver um estado de autovalorização, né? Então, essa questão da autoestima... Eu me lembro bem quando eu estive na Índia, né? Eu participei de um evento lá com o Dalai Lama e as pessoas perguntando ao Dalai Lama sobre a questão da autoestima no Tibete, do povo tibetano, ele disse, não, isso a gente não tem esse problema aqui. Eu nem entendo bem essa coisa do Ocidente, das pessoas não terem uma estima baixa, porque a gente trabalha o tempo todo com o empoderamento. Então, eles têm uma cultura de... Não faz sentido a pessoa... Porque a baixa autoestima é você se autodesvalorizar, é você não se sentir dentro de um contexto, né? Então, eu acredito, Karina, que isso é um ponto vital, né? É um ponto vital. Porque é muito importante a gente entender que, além de sermos de uma cultura específica, nós somos cidadãos do mundo, né? Cidadãs do mundo, né? Ou seja, a nossa vida está entrelaçada a tudo, né? A transformação de um ser humano, ela afeta... Ela afeta o mundo em torno dela, afeta o planeta inteiro, né? Essa é a percepção que a física quântica traz. Então, é muito importante que a pessoa não crie, digamos assim, artifícios de sobrevivência. Claro que se você, de repente, está em busca de algo específico na sua vida, naturalmente que você tem países que têm uma abertura maior para isso e que você vai poder expandir a tua vida, vai poder, de repente, se comportar de uma forma que é mais congruente com a tua, com o teu propósito de vida. Mas é importante que haja essa conquista interior da autovalorização, né? De entender que um ser humano íntegro, em qualquer lugar, você reverbera isso em qualquer parte, entendeu? Em qualquer parte. E outra coisa também, né? Que é muito importante. Nós temos muita busca pela aceitação, né? E assim, ou seja, de querer... Todo o ser humano quer ser incluído, né? Quer ser incluído. Mas, às vezes, também, é importante entender que, às vezes, você está fora da sintonia de um determinado público. Até mesmo da família, entendeu? Se você for olhar... Eu observo muito o movimento dos grandes mestres espirituais. Era um momento que eles saíram da família e eles foram buscar um empoderamento distante fora da família para que ele fortalecesse essa identidade, entendeu? Então, o mais importante é a pessoa fortalecer essa identidade e não depender de aprovação de ninguém, né? Seja da família, seja de amigos, entendeu? Porque, senão, você vai viver feito um mendigo. Feito um mendigo que, para ser feliz, você tem que os outros lhe aprovem, né? E aí, você precisa construir essa identidade e dizer, olha, eu me sinto bem assim, eu sou feliz assim, eu me realizo assim, estou bem assim, entendeu? E buscar a sintonia de pessoas que estão naquela vibração. Porque, às vezes, o que é que acontece? As pessoas sofrem que elas querem convencer pessoas completamente diferentes, né? Pessoas que estão numa vibração, numa compreensão do mundo completamente diferente, elas estão querendo que a pessoa se comportem como elas. Isso não é possível, muitas vezes. Então, esse afastamento pode ser positivo também, né? Pode ser positivo, pode ser positivo, porque isso exercita também esse respeito, né? Esse respeito, às vezes, os choques de conflitos que se dão dentro da família, às vezes, essa distância, ela é muito positiva. Porque, quanticamente, na verdade, a gente não se separa das pessoas, entendeu? Mas, quando o conflito está muito acirrado no ambiente familiar, enfim, no ambiente profissional, alguma coisa, às vezes, não vale a pena. Porque é um sofrimento, as pessoas sofrem muito em relações familiares, porque acham que tem que ficar ali a vida toda, naquele automartírio, entendeu? E não faz sentido isso. Na verdade, a família é um, digamos ali, é um laboratório de muitas experiências transformadoras, e essas experiências, às vezes, são experiências dolorosas, entendeu? E você não precisa ficar ali naquele sofrimento, só porque é a sua família, porque você pode, à distância, estar se comunicando com essas pessoas. Eu mostro isso nesses workshops que eu venho fazendo, o coach quântico, como as pessoas se comunicam sem palavras. E isso é não local, ou seja, a física quântica mostra que não há tempo nem espaço. Você está aí na Holanda, você pode estar se comunicando com seus pais todos os dias, mentalmente, não precisa nem ligar, né? E aí, você pode desenvolver, como você não tem ali o conflito diário, aquele desgaste diário, você pode, mentalmente, estar tendo uma comunicação afetiva, amorosa, que isso construa, construa à distância outras possibilidades, entendeu? E às vezes, as pessoas, quando se reencontram depois de um longo afastamento, elas, cada um, já estão em lugares diferentes, entendeu? O orgulho já diminuiu, já trabalha mais a humildade, e aí você não tem aquela necessidade de estar querendo convencer o outro a aceitar você do jeito que você é, entendeu? É aquela história que eu gravei até recentemente um vídeo, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Porque quando a gente está num ambiente de estresse, um ambiente onde a gente, muitas vezes, as pessoas não entendem, não entendem as nossas ideias, então, às vezes, a gente quer comprovar que a gente está certo, mas a pessoa não tem o chip para acessar o que você está pensando, entendeu? Então, ficar batendo nessa tecla, ficar querendo convencer a pessoa do outro que você está certo, e a pessoa não tem o software, não baixou aquele programa, entendeu? É loucura, é loucura, é um sofrimento terrível, eu já passei muito por isso. Eu falo isso da minha própria experiência, né? No começo, quando eu trabalhava, começava a falar de física quântica, eu não tinha com quem conversar, né? Era um sofrimento para mim porque eu não tinha com quem conversar, entendeu? E eu passei por essas experiências de querer fazer, quando eu descobri alguma coisa de querer ajudar as pessoas, mas tinha pessoas que não queriam ser ajudadas, nem entendiam o que eu fazia, entendeu? E eu quebrava a cara, né? Então, eu comecei a dizer, não, eu vou parar de querer ajudar quem não está pedindo ajuda. Então, a primeira coisa, olha, se conecta a quem está na tua faixa de frequência, entendeu? Se a pessoa te pedir ajuda, aí sim, bacana, mas se você simplesmente quer ajudar a pessoa que não pede ajuda, às vezes a pessoa te acha arrogante, às vezes você acha que você está metida, você acha que é superior a ela, entendeu? Então, eu passei por todas essas experiências. Então, para mim é aquela coisa, olha, simplesmente vive, a sua vida é essa, ok, sem preocupação de estar convencendo o outro e, às vezes, essa separação, ela é muito favorável, né? E aí, quando a gente entende essa questão da não localidade quântica, a gente entende que essa separação, ela nunca vai existir, que ela pode ser aprimorada mesmo à distância. Muito bom. Wallace, para as pessoas que estão participando da live, que são aqui da Holanda e que não conhecem ainda teu trabalho, pode falar um pouquinho sobre o conteúdo do workshop, para quem que ele é? É só quem está buscando a cura, o empoderamento ou quem seria um público interessante para participar desse? Olha, é o seguinte, esse workshop que eu vou fazer aí na Holanda é para qualquer pessoa, né? Porque o bem maior que um ser humano pode ter é se autoconhecer, é a relação consigo, né? Então, eu uso muito aquela frase do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? Então, a grande questão é que nós fomos criados numa cultura de muita desconexão. Então, a gente está querendo dominar o mundo fora, né? Quer competir, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas nós não fomos educados a saber como nós funcionamos internamente. Então, ou seja, acessar as nossas potencialidades. Então, o que você vai ver é que você encontra pessoas que têm um potencial muito grande. O que é que é o potencial? O potencial é tudo que você adquiriu na vida de conhecimento, se você fez um curso superior, se você fez um doutorado, pós-doutorado, se você aprendeu a língua, se você adquiriu algum tipo de habilidade, o seu livro de inteligência emocional, tudo isso é seu potencial. Então, você encontra pessoas com potenciais gigantescos, mas você encontra pessoas com potencial muito alto, mas elas muitas vezes são frustradas porque elas não acessam o seu potencial. Por que é que ela não acessa o seu potencial? Porque ela tem um diálogo interno infernal, entendeu? que limita ela o acesso ao seu potencial, ou seja, ela tem crenças e percepções que são limitantes. Então, eu vou trabalhar muito essa questão de como você se autoconhecer, entender como você funciona, como funciona o seu cérebro e mente, a mente é o cérebro em ação, é o cérebro processando atividade, junto com o seu corpo, como você treinar o corpo emocionalmente. Então, meu trabalho hoje, Karina, tem sido muito voltado para qualquer pessoa que esteja em busca de se autoconhecer, se transformar, ser uma pessoa melhor e conhecer conhecer e acessar o seu potencial, porque às vezes as pessoas desconhecem também o potencial que tem. Então, conhecer e como acessar. Então, para acessar, você tem que diminuir esse ruído interior que gera bloqueios, que gera medo. Então, a baixa autoestima é um bloqueio, a falta de autoconhecimento gera bloqueio, a falta de empoderamento pessoal gera bloqueio, entendeu? Qualquer situação negativa que a pessoa viveu, mesmo quando estava no útero da mãe, onde ali foi impressa memórias subconscientes associadas a alguma crença limitante. Isso pode estar impermundo à vida das pessoas. É muito comum que situações traumáticas acontecidas nos próximos, nos primeiros sete anos, elas levam, elas empurram a pessoa a um processo de aprisionamento, né? Então, esse trabalho é voltado para trazer para as pessoas a possibilidade de elas se libertarem de um velho eu, de uma identidade, muitas vezes, doentia, de uma identidade que gera, que gera não só doenças físicas, mas doenças emocionais, mentais e espirituais, e fazem com que as pessoas fiquem deslocadas do mundo. Porque o que eu tenho sentido muito, assim, com o meu trabalho, como eu recebo muita interação, e-mails de pessoas, então, eu estou muito assustado com o número de pessoas com depressão, com tentativa de suicídio, a gente recebe muito, muita comunicação de pessoas num estado de angústia muito profunda, entendeu? Então, é uma desconexão consigo, porque, na verdade, todos esses estados de ansiedade, de transtorno de ansiedade, de depressão, de síndrome de pânico, é a pessoa, numa relação infernal consigo mesma, onde ela não consegue encontrar uma sintonia consigo. Então, a grande questão é trazer as pessoas para essa compreensão de que o ser humano mais importante do mundo é a própria pessoa, e que ela tem que se reconciliar consigo primeiro. Então, tudo parte dela, né? Então, se você se aceita como você é, se você passa a se amar mais, se você passa a se cuidar mais, se você exatamente tem uma estima elevada, você se autovaloriza, então, isso vai criar condições extremamente favoráveis para você se relacionar com qualquer pessoa de qualquer cultura em qualquer parte do mundo. Mas, quando você traz uma bagagem interior muito desconectada, onde você vive com o sofrimento interior, acorda e dorme pensando aquelas coisas, aqueles rituais infernais de pensamento negativo se autodesvalorizando, você já sabe que o mundo está contra você, se colocando como vítima das circunstâncias, então, o que acontece é que vai ficar complicado você vibracionalmente, quanticamente, você vai estar vibrando naquilo que você está compreendendo, é a sua compreensão do mundo que você atrai, aí você vai atrair aquela experiência para que você viva aquilo que você acredita, entende? Então, a gente, eu vou buscar trazer de forma didática os conhecimentos da física quântica, da física moderna, que envolve física quântica e relativística, o que é a dina mais novo na neurociência e na epigenética para que as pessoas entendam que elas não são reféns da genética, que elas podem modelar uma nova genética, elas podem expressar a sua genética diferentemente, elas podem modelar o seu corpo, elas podem modelar a sua saúde, ou seja, elas podem modelar a sua realidade, e isso é um exercício. Então, a gente vai fazer um trabalho teórico e prático focado nesses aspectos principais para fortalecer a pessoa na sua identidade, digamos, de um eu empoderado. Muito bom. Fiz várias anotações aqui. É, eu acho que para todo mundo, não só quem está morando fora, mas o tema, quem busca autoconhecimento, quem está tentando ser uma pessoa melhor, é inevitável. Sim, sem dúvida. Ele vai, o que eu vou levar vai ser, vai fortalecer muito as pessoas que estão fora, que às vezes passam por essas questões todas que a gente falou, mas independente de morar fora ou não, ou se a pessoa de repente já também até superou essas questões, digamos, culturais, mas essa relação consigo não depende de relação cultural. Entende? Então, esse workshop não é só para a pessoa que está ali buscando se empoderar na cultura, mas é para a pessoa que está querendo ser um ser humano melhor e entender que existem ferramentas que a gente pode usar essas ferramentas diariamente. Eu estou agora num ritual de mudanças de hábitos, isso claro que minha vida toda eu venho trabalhando isso, mas agora eu estou elegendo alguns hábitos para mudar. Então, não sei se você acompanhou, eu moro aqui no prédio e eu estou subindo, só ando agora de escada, então são quatro lances de escada, deixei de andar de elevador. Então, com isso, eu estou aumentando a minha atividade física diária, porque toda vez que eu precisar sair do apartamento, eu desço escada e subo escada. Então, com isso, eu vou fortalecendo, meu corpo vai começar, já começou, a construir proteínas específicas para fortalecer a musculatura do meu corpo, das minhas articulações, a minha capacidade pulmonar vai melhorar também, porque eu estou forçando mais o meu pulmão nesse movimento, entendeu? Então, com isso, eu estou mais ou menos um mês nesse hábito de subir escada, então, eu já me acostumei realmente. No início, teve um dia que eu me peguei dentro do elevador, eu cheguei no estacionamento e aí, quando eu vi, eu estava dentro do elevador quase clicando, eu digo, opa, não, mas eu estou fazendo agora uma nova experiência. Então, minha mente antiga, ou seja, o meu hábito antigo me levou para dentro do elevador, porque naquele momento eu estava um pouco distraído, então, quando você está distraído, a mente leva você para onde você está acostumado a ir. E ali, eu me vi dentro do elevador de novo, aí eu saí, e agora eu não estou mais indo para o elevador, nunca mais fui, na verdade, fui só essa vez. E aí, está automatizado já, quando eu desço do carro, eu já vou para a escada, entende? Então, isso é um, hábito, aí eu estou agora com o hábito agora de aumentar o estado de presença, então, eu vou para o banheiro, então, toda vez que eu vou para o banheiro, eu vou escovar os dentes, eu fecho os olhos e escovo os dentes num estado de presença, sentindo a ser da escova no dente, o sabor da pasta, naquele momento ali, eu estou ali presente, vou tomar banho procurando ficar no estado de presença, sentindo a água no corpo, então, isso, você vai criando hábitos, entende? Você vai criando hábitos, claro que tem momentos que eu entro no banheiro e estou ali pensando em alguma coisa e às vezes me esqueço, mas aí automaticamente eu digo, opa, peraí, eu estou agora não estruturando um novo hábito, então, é dessa forma, um exercício simples como esse mostra como nós podemos estruturar uma nova identidade, uma nova personalidade pode nascer se você se determinar a criar hábitos regulares, hábitos saudáveis, hábitos que lhe tornam uma pessoa melhor, entendeu? Então, você pode escolher um hábito por mês, por exemplo, claro que a pessoa pode até mudar, mas um hábito do ponto de vista neural, os estudos científicos falam que a gente precisa pelo menos 21 dias de repetição para fortalecer aquele caminho neural, ou seja, o seu corpo se habituar com aquele programa, então imagina que você, a gente pode estruturar hábitos durante um ano e dizer, olha, daqui a um ano eu vou ter 12 hábitos novos na minha vida, e aí de repente você pode focar em várias áreas da sua vida, então depois de um ano não tem como, você vai ser outra pessoa, neurologicamente. É mais ou menos organizar o futuro, trabalhar, definir. Isso, e aí você pode programar o seu futuro, aí daqui a um ano você pode dizer, olha, nossa, eu realmente mudei, mudei nisso, mudei nisso, mudei naquilo, e aí você percebeu o impacto disso na sua vida. Porque uma pergunta que eu ia te fazer era isso também, como tirar maior proveito da vida em si, mas quem mora fora especialmente, está num lugar diferente, está fora da zona de conforto, invariavelmente, talvez quem esteja aqui 10 anos, tudo bem, já está bem adaptado, mas no meu caso ainda não, para mim muita coisa nova, todo dia eu sou desafiada, todo dia eu tenho que lidar com uma situação que no Brasil seria super fácil, não teria nenhuma dificuldade. Então, eu acho que também é uma oportunidade da gente usar esses momentos para conseguir trabalhar, melhorar, criar esses novos hábitos, enfim. Então, a minha última pergunta, eu acho que seria isso, como tirar maior proveito da vida, é isso, é estar presente, será a resposta? É, o estar presente, o estado de presença é muito favorável, não é? É, o estado de presença associado a um comando neural onde você vai olhar para todos os desafios como oportunidades, entendeu? Então, quando o desafio vem, você diz, opa, deve ter alguma coisa boa por trás disso aí, entende? então, você não ficar no campo do problema, né? Ok, o problema existe, tá? O problema existe, mas o problema precisa de solução. Se você resiste, quanto mais a gente resiste a algo, mais aquilo se fortalece, né? Então, se você acontece aí uma situação que você, digamos, não se sentiu bem aí no, algum aspecto aí da sua vida, na sua vivência da Holanda, né? Então, imagina que você chega em casa, você vem para casa já chateada com aquilo, né? Você entra no ônibus ou no metrô pensando naquilo, você chega em casa, o seu humor está alterado em função de você estar pensando naquilo o tempo todo, você vai comer pensando naquilo, né? E aí, você depois vai dormir também pensando naquilo e acorda pensando naquilo. Então, o que é que acontece? Você vai ficar refém do problema, né? Então, você vai ficar, você vai aumentar o nível de estresse, porque esse nível de preocupação com um problema, ele ativa no corpo os hormônios do estresse, cortisol e adrenalina, e aí você vai ficar naquele estado de sobrevivência, que é o estado da pessoa que reclama, que é a pessoa que se queixa, que é a pessoa que está desconfortável, entendeu? E aí, é muito provável que você volta para esse ambiente, é muito provável que essa história se repita, né? porque você está na vibração, na resistência do problema, entendeu? Então, é perceber que quanto mais você foca e você está ancorado no problema, você está direcionando sua atenção para o problema, mas ele se manifesta que a vida é como, do ponto de vista vibracional quântico, o universo, ele nos proporciona as experiências que nós acreditamos. Então, se você acredita que aquilo é desconfortável, que aquilo você não foi respeitado, enfim, obsessores não são isso, não são aquilo, então, quanto mais você processa, mais você conecta com isso, entende? Então, é como se o universo fosse, olha, ela está precisando de passar por mais vezes por essa experiência para entender, entende? Aí, é quanto mais você reclama, mais resiste, mais aquilo persiste, tá? Quando você sai do campo e sai do campo do problema disso, olha, realmente foi chato isso, não me fez bem, não estou acostumado com esse jeito de falar, com essa, é estranho para mim esse negócio, mas assim, eu estou em outro lugar e assim, a vida, a vida são muitas possibilidades, então, isso deve ter alguma coisa boa e deve ter alguma coisa para eu aprender com isso, o que será? Então, as pesquisas de Harvard com a psicologia positiva, eles orientam que a pessoa diante de uma situação emblemática, de um desafio, ela pense em três coisas boas que aconteceria se ela solucionar o problema, né? Então, a partir do momento que aquilo não for mais agressivo para você, não gerar um desconforto, uma dor, o que é que isso vai contribuir, o que é que de bom vai acontecer? Então, nesse momento, nesse momento que você está pensando em três coisas boas, você está ativando o seu cérebro a acessar essa possibilidade, percebe? Não. A sua vibração muda, o seu foco muda e você, ao invés de estar ali focado, estar ali na reclamação, você agora está pensando numa possibilidade, numa nova possibilidade, já pensando que aquilo se solucionou, já pensando que aquilo foi resolvido, que você passou a ter uma nova compreensão daquilo, entende? Então, você percebe que aí você sai, você sai de um campo, de um aprisionamento emocional onde você praticamente, praticamente você fica refém daquela circunstância e essa circunstância tende a acontecer, isso é muito claro na nossa vida, você resiste, resiste, fica falando daquilo, fica dizendo não quero, não aceito, não sei o que, isso não é para mim, aí aquilo vem, ela vem, 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 e aí quando você sai desse contexto, você exatamente está quimicamente saindo dos hormônios do estresse e aí quando você entra nessa questão da solução e você pode entrar o que é mais bacana ainda a nível quântico é você se ver na solução, então quando você se vê na solução você começa a agradecer porque aquilo já aconteceu, entende? Então se você trabalhar essa gratidão antecipada, você está treinando o seu corpo para essa circunstância, então quando você acessa, você acessa aquela possibilidade no nível da mente, o cérebro não faz diferença se você está vivendo ou está imaginando, então ele reproduz aquela possibilidade, então você vai começar a criar as redes, ativar a sequência de neurônios que cria a memória associada àquela possibilidade e o corpo vai se comportar como se aquilo já existisse, então é como se você estivesse antecipadamente treinando o corpo para aquela possibilidade, entende? Com isso você começa a vibrar nessa possibilidade que você está querendo, imaginando que vai se manifestar, e aí é muito provavelmente, Karine, nós vamos fazer exercício sobre isso aí de atrair as sincronicidades, que é exatamente as sincronicidades são as coincidências significativas que você atrai à medida que você se engaja em algo, você direciona a sua intenção, sua atenção, sua energia para aquele foco, entendeu? E aí você vai percebendo que a vida pode ter um outro, os contextos mudam, né? E você pode estar tirando proveito das suas atividades desafiadoras e transformando elas em oportunidade. Cada vez que você supera, você evolui, cada vez que você supera, você muda o seu contexto interno e aí você vai se treinando também a perceber que a vida pode ser completamente diferente, né? Completamente diferente. Muito bom, muito legal. Estamos ansiosos para te ter aqui na Holanda. Então tá, então o pessoal aí da Holanda 24, 25, antes da Holanda eu vou estar passando pela Suíça no dia 21. Nessa quarta-feira, nessa quarta-feira eu já estou em Lisboa, estou saindo aqui de manhã, cedo, para Lisboa. À noite eu estou fazendo o workshop em Lisboa, depois vou ficar até o domingo em Budapeste, lá na Hungria, e aí dia 21, cedinho, já estou saindo de Budapeste e temos o dia inteiro até a noite lá na Suíça. Então 24, 25, pessoal da Holanda, brasileiros, brasileiras, será um imenso prazer encontrar vocês aí, né? Isso vai ser, digamos, esse workshop vai ser um workshop também que eu pretendo trazer um conteúdo e o meu objetivo é voltar, já falei isso com Karina, no próximo ano eu vou estar fazendo uma turnê maior na Europa, já é o segundo ano que eu venho fazendo isso e aí a minha ideia é fazer um trabalho mais aprofundado. Então para as pessoas que estão querendo se iniciar nesse campo de autoconhecimento, de empoderamento pessoal, de usar ferramentas do que há de mais revolucionário na ciência moderna eu recomendo participar desse workshop agora e aí você já vai ter mais ou menos uma preparação, você vai ter uma preparação para o workshop mais aprofundado que eu vou fazer. Minha intenção é fazer um workshop de dois dias e meio, né? Esse trabalho do coaching que eu já levei para Lisboa esse ano, o resultado tem sido extraordinário. E aí as pessoas que vão fazer esse workshop agora vão ter, digamos assim, uma preparação para esse aprofundamento que a gente vai fazer maior no próximo ano. Então Karina, foi um prazer estar aqui com você, né? Um ótimo dia. Obrigada, boa viagem. Obrigado. Como é que está a temperatura aí? Me diga. Hoje está maravilhoso. Hoje, ontem, agora está fechando já, mas abriu o céu, o sol, ontem foi o dia mais quente em outubro nos últimos, sei lá, na história da Holanda, desde que começaram a fazer a medição da temperatura. 26 graus, é uma delícia, meio preocupante de aquecimento global. É a temperatura mais alta? Em outubro, outubro, né? Ah, em outubro. Então, para um outono está bastante agradável, mas para a tua chegada o tempo já vai estar mais tradicional, assim. Vai estar mais frisinho, mais frisinho. mais frisinho, é. Maravilha. as pessoas muito gentis, de um modo geral, achei... Eles são muito alegres também. É, muito alegres, muito educados, né? Eu me lembro que eu peguei um ano, fui lá, que foi visitar lá o Museu do Van Gogh, né? E, assim, teve uma impressão muito boa da Holanda. Que bom, vai adorar, com certeza. Com certeza. Então, daqui a pouquinho estaremos juntos por aí. Um bom dia para você, Carinha. Obrigada. Bom dia a todos vocês, a todos vocês que nos acompanharam aqui. Então, quem for da Europa, né? Quem for da Europa, estaremos aí passando por Portugal, né? Estamos passando... Um workshop Budapeste, eu vou só a turismo, não vou realizar nada lá. Mas na Suíça e na Holanda estaremos realizando esses workshops. Será um prazer, quem sabe, encontrar você que está aí pela Europa. Grande abraço. Bom dia, Carinha. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Até já.